E voltamos com mais Sea of Stars, dessa vez eu falei o nome do jogo certo hein. Galera, é o seguinte, nós enterramos o Gaur, coitado, e precisamos derrotar esse carinha das rodas aqui que ficou pra trás e fazer uma quest aqui embaixo de um ancião que tá procurando os netinhos dele. Eu vou começar aqui pelo jogo de rodas, vamos lá. Eu não derrotei esse cara aqui não, ele usa um assassino e um maguinho cara. Simbora, eu acho que eu vou usar aqui, deixa eu ver, o guerreiro mesmo e o construtor. E vou tentar ruxar dano hein. Ahn, tá. Opa. Droga. O ruim do assassino, né, é que o desgraçado ele ataca. Ele ataca rápido e ele farma rápido também. E ele impede o meu ataque também, né. Filho de uma égua. Meu Deus do céu. Só porrada na fuça. Não adianta buildar defesa, tá? O inimigo não vai parar de atacar a gente, né. Pelo menos o assassino vai matar a gente muito mais rápido do que a gente consegue fazer qualquer coisa. Olha isso. Ahn. Não foi ruim, não. Não foi ruim, não. Beleza. Eu acho que dá pra tentar fazer alguma coisa com o construtor aqui. Cara, o assassino não me deixou atacar. O assassino não me deixou atacar, maluco. Olha isso. Maldito mago É muito... Agora eu vou tomar dano do assassino Não vou ter como me defender, né? Agora eu tô ferrado Será que eu vou conseguir dar dano? Nossa, um de vida, doido Um de vida, cara Não, assassino Opa Ah, bomba Tem que ser alguém que enche rápido a barrinha, né? Vamos ao mago, vai Acho que não, hein? Acho que eu vou querer buildar o... O nosso querido guerreiro Primeiro aqui Eita, vou fazer muralha Ahm... Build... Cara, tá indo bem aqui a build, não tá? Olha O único ruim do assassino é que ele impede a gente de atacar Filho da puta No mesmo turno que a gente consegue atacar Ele consegue veneno e não deixa a gente atacar É sempre assim Ahm... Vou ter que pegar isso aqui Vou ter que bufar o maguinho O maguinho é minha salvação agora, galera Ahm... Ahm... É o único jeito Logo, logo o assassino vai atacar a gente De novo Ahm... 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 Filho da puta, velho É sempre junto comigo, tá ligado? Ahm... Vamos lá Eu acho que eu consigo atacar ao mesmo tempo que eu me bufo Ah lá, mano É agora Tu vai tomar um Dois Vai tomar cinco Na fuça Trouxa Agora é só bufar o maguinho de novo Pra gente conseguir fazer alguma coisa Se eu bufar todo mundo Eu consigo fazer alguma coisa Nossa GG Ganhamos Vitória No jogo de rodas Ah, você ganhou Parabéns Aqui está seu prêmio Roda de ouro O que eu faço com isso? Beleza Vambora Bom Este senhor Bem nesse lado aqui, galera Me deu uma quest Já encontraram meus três netos? Eu vou procurar os netos dele Vamos falar com a menininha aqui antes Ver as recompensas de Búzios 35, 39, 47 Quantos Búzios eu tenho? Eu catei alguns em off, tá galera? Pra não tomar muito tempo Eu tô com 42 Receita de não sei o que Projeto de spa 47, 60 Nossa, são 60 Búzios no total Vamos lá Vamos procurar essas crianças aí Pra cá Não tem nenhum menino, né? Nenhuma criança peixe Simboiras Antes de ir embora Eu vou dar uma passada No... Blá, 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 blá Antes a gente... Ah, tem uma criança Caralho Quase morri Tem uma criança aqui, ó Temos aqui a pedido do seu avô Ah, ele mandou virem Sim Já tava na hora Tava ficando chato Bom, eu ganhei Pronto Pronto Uma criança já foi resgatada, galera Caralho Eu acho... Eu achei a criança e quase morri De tosse Quase que eu não aviso pro avô da criança Simbora achar outra criancinha Eu devia ter feito isso aqui antes Mas eu fiquei de falar com aquele NPC Já cumpriu meu papel Boa sorte, boa viagem Pera aí, não Já falei com você, velho Vamos ter que entrar em outra casa Ah... Não vai ter nenhuma criança aqui Ah, vai ter uma criança em cada redemoinho Provavelmente, né? Na água não vai ter criança, né? Vamos ver Ah, tem uma aqui, ó Vão embora Vão estragar meu esconderijo Oi, seu avô nos pediu pra te encontrar Sério? Mas eu queria brincar com ele Acho que você ficou bom Bom até demais em se esconder Ele desiste Ha! Beleza, moleque Moleque se escondeu tão bem Que o avô perdeu ele E aí? Olá Seu avô nos pediu pra te encontrar Ele desiste Poxa, ele tá ficando cada dia mais cansado Assim não tem graça Acho que ganhei Beleza Esse cara aqui vai ficar Vamos se emboirar Depois daqui eu vou direto lá em Mirt Agora que eu já entreguei as nossas... É... Os buzios que eu peguei Eu não sei se eu vou estar fazendo 100% desse jogo, tá, galera? Ah... Talvez eu não faça 100% desse jogo, não Pegue todos os buzios e tudo mais Beleza As criancinhas estão aqui fora já Sim, sou muito grato a vocês Eu amo meus pequeninos Mas eles às vezes cansam esses velhos joelhos Tomem, é pra vocês Sugiro que troquem isso com a nossa empreendedora local Ok, me deu um buzio Obrigado Bom... Vamos... Vamos... Vazar daqui Eu tô com 43 Consegui... Olha, consegui várias rodas Eu vou vazar daqui Vamos voltar pra Mirt Lá em Mirt Eu vou liberar os locais novos E liberando esses locais novos A gente pode... Desbloquear novas coisas pra fazer lá na cidade, né? Let's dar uma olhada em Mirt Desce, 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 desce Desce, desce... Vamos lá Eu não catei tudo aqui ainda Tá faltando um tesouro na trilha da selva Eu não vou atrás Tô com preguiça Mas eu posso vir pra Mirt De uma vez Vamos lá Tem outras coisas... Ah, lembrei, galera Não, 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 não Antes de ir pra Mirt Eu me lembrei que tem uma questzinha Na cidade de... Lucente aqui Eu vou fazer ela rapidão Talvez vocês não tenham feito ela No jogo de vocês Ou talvez vocês já tenham feito ela No jogo de vocês Aqui na cidadezinha de Lucente Eu deixei pra fazer ela em vídeo com vocês Vamos lá Ah, tem um quadro Que fala com a gente aqui Vamos procurar ele Ah lá, vamos lá Não vão ganhar nada A menos que façam Meu irmão me recompensar Ok Esse cara no quadro Tem um irmão Que a gente tem que descobrir quem é Aqui não é Provavelmente o irmão dele É uma outra pintura, né Ah, deve ser esse aqui Que? Ele ainda tá bravo comigo? Eu só comi um lanche Que eu nem sabia que era dele O que ele quer que eu faça? Que eu dê outra geleia pra ele? Somos só retratos agora Não posso Beleza, geleia Geleia Deve ter pra comprar aqui, né Não há mais espaço Beleza, pera aí Vamos lá Vamos comprar uma geleia aqui Se eu entregar a geleia pro cara Ele fica calminho Vamos ver O que vocês querem? Geleia Isso é do meu irmão? Ah, obrigado Meu tesouro é todo seu Ah lá, mano Ele tinha um búzio aqui Bom Isso é a única coisa que eu lembro Vou embora daqui Pra gente não perder muito tempo Talvez no próximo episódio A gente Eu farme mais coisas em off Mas isso aqui eu queria fazer Eu queria fazer em vídeo pra vocês Ah, eu só tô postando três episódios hoje Porque Aconteceu aquela merda no episódio Três episódios atrás, né Que eu sem querer apaguei o... Um vídeo meu contendo... Uma das partes do jogo, né Aí eu tô recompensando vocês por serem bons inscritos E não me odiarem Vamos lá Vamos inaugurar os locais de Mirti que foram liberados através das paradas, né Vamos entrar aqui primeiro No pescador A gente não tinha vindo aqui Olha só Peixe de graça, doido Boas-vindas Melhor único que sendo espécie de mim Quero agradecer de novo por ter me deixado desse lugar É um sonho de qualquer pescador Tenho três melhorias de vara de pesca pra você Mas vai ter que fazer por merecer É bem... Melhoria? É bem simples Eu registro quantas espécies diferentes você já pescou E quando atingir certos marcos você ganha uma melhoria Ótimo Não existe nenhum peixe exclusivo no lago próximo a esta casa Mas vou acrescentando todas as espécies que você já tiver pescado Vamos tentar completar o registro Maluco Ver todas as espécies Pesquei 17 espécies Alá 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 Algo frágil O que é isso que ele me deu, velho? Pera aí Papagaio Vara de mitril Isso é melhoria de vara de pesca Isso é equipado Sozinho Vamos ver, mano Eu não sabia que tinha essa melhoria de vara de pesca, não Tô sabendo agora Que tem essa melhoria de vara de pesca no jogo Ah, o que é que muda? O que é que muda essa melhoria? Tô vendo nenhuma diferença na vara de pesca Opa Caramba, um búzio Sempre tem um item escondido nos lagos Às vezes é bom dar uma olhada Tá bom Obrigado aí, doido Pela melhoria que você me deu aí Vamos embora E aí, doido Acharam algum projeto? Achamos um projeto de spa Interessante Vamos ao trabalho Deu tudo certo Já encontraram um profissional pra gerenciar? Não Agora esse lugar parece completo Criamos algo muito especial aqui Valeu de novo pela ajuda Ah lá Construí tudo aqui na cidade Eu ganhei até um achievement E tem mais nada pra fazer aqui Aqui tem o bloco de perguntas Do mestre das perguntas Que eu não me lembro onde fica Será que ele fica lá naquela Olha isso, cara Olha essa horta Eu não sabia que ia ter uma horta aqui, doido Eu não tinha ideia Agora a gente tem que fazer umas paradas Tipo, o bloco de perguntas Do mestre das perguntas Eu acho que ele fica lá em Como é que é o nome do local? Lá no negócio dos espíritos Eu vou ter que ir lá antes, galera Eu vou ter que ir lá antes Eu ia ir direto pra quest principal Mas eu vou pra lá antes Vamos gastar essas páginas Pra ver o que que a gente O que que a gente consegue, né Let's go É ali embaixo Vamos direto Eu vou lá E de lá Eu vou direto Pra missão da história Que é a melhor coisa Que a gente faz O único caminho que eu sei Pra voltar pro mestre das perguntas É por aqui Eu não conheço outro caminho, né O caminho que eu conheço É esse aqui Aqui na cidade A gente vem Ele vai tá aqui Vambora Uai Use a entrada do rio Ah tá Beleza Ok Vamos lá Mestre das perguntas Faça-nos novas perguntas Mestre Quer jogar? Quero Vamos lá Boa noite pessoal E bem-vindos ao teste das perguntas Com a participação de Zéu Bloco de... Uai, tem como fazer o número 1 de novo? Ah, ca... Vamos no expert Vamos lá Verdade ou falso? Reforços restauram PM? Não Resposta correta Próxima pergunta O que significa usar magia Sem usar magia? Ah... Reforçar com mana vital Na ilha Brumeterna Há um vilarejo isolado Onde as crianças soltistas São levadas Qual o nome? Perço lunar Próxima pergunta Você está enfrentando um inimigo Com duas travas do tipo contundente E duas do tipo cortante Qual o combo ideal? Ah... Golpe do solstício Quando o vela ele faz aniversário? Solstício de inverno Beleza Próxima pergunta Sem nenhum equipamento Quanto PM é recuperado com ataque? Três Próxima pergunta Sem nenhum equipamento Quanto custa a esfera solar? Oito Rochabras são encontradas? Falso Não é na caverna proibida Beleza Próxima pergunta Qual o nome do ser espiritual Que vive no topo Nevoeiro ancião, né? Vai acabar Qual o nome do golem? Golemio Ah lá, mano Acertei todas Minério de âmbar verde Vamos jogar o de baixo agora? Novas perguntas, galera Os toperinos do posto dos construtores Desceram de uma... É verdadeiro Eles são de uma linhagem de magos Os toperinos Qual desses inimigos não se encontra nas charnecas? Rochabra Não Lança a bomba Ah, não! Quem lidera a tripulação pirata... Ah, Capitã Clichy Qual o nome da jangada que a tripulação pirata usou pra atravessar o brejo? Ih, maluco Esquife estopado Lembrei Não sei como Quantas framboesas pra fazer uma geleia? Ah, três Era cinco Que merda, hein? Próxima pergunta Quem viaja via esfera arremessável Pousa na ilha do adormecido Verdadeiro É verdadeiro A ilha do adormecido é do outro lado É Rocky A salamanda do Malcolm Mood Beleza Qual desses estabelecimentos não se encontra na ilha do adormecido? Ah, droga Errei, mano Fui mal Parece que você esgotou suas tentativas Valeu por jogar Depois, valeu Bom, eu vou vir aqui em off Aí eu vou jogar contra esse bicho aqui Ou Eu faço as perguntas em um vídeo Vocês que sabem aí Vou vazar daqui Vamos embora daqui Vamos fazer a missão da história Que é o melhor que a gente faz Let's go, galera Sim, bueira Sim, bueira Não tem mais o que fazer aqui É agora Caramba, o navio Nossa Que lugar é esse? Rota do centro do mundo Peraí O que tem pra cá? Nada Vambora Maluco? Os inimigos aqui São cópias dos inimigos Que tem lá em cima Ah, eu comprei o anel da bruxa, galera Aquele anel caríssimo Esses inimigos aqui São fracos contra a lua Na verdade É só o pequenininho Vai morrer Vai morrer Ah, não consegui defender Eita, maluco Que bicho é aquele ali? Tem um dinossaurão ali, doido Não sei como eu consegui me defender Olha, agora que o Gal morreu A gente não tem como Sequer É... Usar uma habilidade de defesa, né? Não tem como Usar uma habilidade contundente Ou seja Utilizar um porradão De marreta Só a nossa personagem Da lua consegue A Valerie Eu vou te ver Zumbi, maluco Big Bang Ataque Maluco, explodiu o zumbi Olha, agora que eu posso ver a fraqueza do inimigo O jogo ficou muito bom Cara, agora o jogo ficou muito bom Agora que eu posso ver a fraqueza dos inimigos Com o anel que eu comprei, esse anel aqui Olho de Yomara Mostra a vida, resistência, fraqueza Dos inimigos comuns em combate Maluco Que isso, cara? Chegamos Chegamos no Sea of Stars No Mar de Estrelas É pra ir pra onde agora? Opa Opa Nossa Mano, o navio ficou empinado, ó Não tem mapa aqui dentro, cara Maluco Caramba Bicho 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 que lugar é esse doido a que distância estamos de casa mudou o chatzinho dos personagens ficou diferente virou outro jogo alerta de intrusos ferrou entidades de outro mundo invadiram o complexo iniciando a eliminação cuidado maluco mudou tudo o jogo está diferente o jogo está diferente Hum, droga O bicho vai usar o negócio ali Não tem o que fazer Vamos lá, Lumerang Não consegui defender, cara Alá, chamou ajuda Alá, chamou ajuda Caramba, mano Eu tô só apanhando Vamos usar um combo aqui Vamos usar um dano em área aqui Ele vai dar dano mesmo assim Ou eu consigo impedir o dano dele Deixa eu ver Eu acho que eu consigo impedir o dano dele Vamos lá Vamos fazer um combo de dano de lua aqui Vamos usar a Suprema do Zeo Pra ver como é que faz Pela primeira vez Salvação Ah, dá um bom dano Deixa eu pensar aqui Consegui defender Ah, cuzão Vamos dar um danão em área aqui E... 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 E aí Aê Rapaz, que mundo é esse que eu tô, hein Vida Mana Pega a mana, vai Ataque mágico Ah, defesa Física Pega a defesa mágica, vai Mana Olha Esse lugar parece tão avançado Não tem nada disso mencionado em nenhum dos registros Bem-vindos ao meu mundo A Serai é uma máquina Precisamos muito de vocês Maluco Serai Por que não nos contou? Eu não soube como explicar Vocês teriam confiado em mim se soubessem? É claro Estaríamos perdidos sem você O Flashmancer conquistou meu mundo muito tempo atrás Está tudo condenado Lá em cima A base do céu produz nuvens nocivas Que impedem a luz e o sol de chegar à superfície E a lua Ele afundou no oceano Vocês entendem? A lua e o sol estão separados Sem mais crianças o solstício Vão ajudar? Você sabe que sim Por onde começamos? Visitando meu lar Eu estive ausente por muito tempo Meu povo Eles são... Como eu? Sim Um por um Fomos transformados em ciborgues Quem fez isso foi o Catalisador Uma máquina maligna Sob a maldição da imortalidade Nessa forma Meu povo permanece indefeso Enquanto a Residente do Pavor Consome lentamente a alma deles Será? Eu sinto muito Vocês podem ajudar Foi por isso que eu parti Para achar guerreiros do solstício Vocês Se conseguimos dissipar as nuvens A lua brilhará de novo E aí a Residente do Pavor Poderia ficar vulnerável Vamos purificar seu mundo Eu prometo Eu também prometo Obrigada Simbora Chegar à base do céu Não será fácil Mas talvez tenha descoberto Uma pista na minha ausência Vamos visitar Repini Minha cidade natal Quero mostrar o que estamos Enfrentando aqui Mas e o Flashmancer? O corvil dele Fica numa ilha flutuante Não tenho a menor ideia De como chegar lá Certo Uma coisa de cada vez Vamos visitar sua cidade Repini fica na ilha Cerulia A leste da saída daqui A fábrica abandonada Pode ser um obstáculo Mas eu diria que já enfrentamos Coisa pior Certo Vamos em frente Cara Será? É um robô Eu não esperava por isso Tipo Eu imaginei Que ela escondesse o rosto Porque ela era uma ninja Eu pensei que ela fosse só uma ninja Não uma ciborgue Cadê o barco? Ah tá Olha a lua deles Cara Na água Olha a luz Olha a luz Fazer uma sopinha O layout do jogo mudou mesmo, né? Depois que a gente foi até a... Veio até esse mundo aqui Interessante Vamos dar um save aqui, maroto Um mundo sem sol Tá trancado, mas acho que dá pra entrar pelo teto Pelo teto? Somos criminosos agora, é? Pera, pera, pera Não, aqui a gente só desce Não tem nada pra pegar aqui, não Vamos lá, pelo teto então, né? Ah pá! Olha essa música, cara Ai, briga! Não, cara Não deu pra... Não deu pra atacar nada direito aqui Não deu pra atacar nada aqui Não deu pra atacar nada aqui Maluco! Eu não consigo me defender É um ataque mais idiota do que o outro Caramba! É um robô mais filha da puta que o outro É um bloco Armadura do quê? Chapeada Ok, alguma coisa se encaixa ali Precisa de um cartão Não, peraí Vamos voltar Tô indo muito rápido pra cá Ah não, é pra lá mesmo É pra lá mesmo Se eu for pego pela luz É porrada, né? Ah, fui pego Aham, deixa eu pensar aqui Bloomerang Perfeza perfeita Rajada nele Big Bang Ataque Sem precisar brigar Ah, droga Que coisa Beleza Já que tá fácil Eu vou cair na porrada Ah lá, cancelei Arco lunar Ah lá, o cartão Impressora de bateria cibernética Tá faltando uma parada Tá faltando aqui Disco do projeto Cyberminério Fonte de energia, ok Cartão Não tem nada pra pegar aqui não, é? Opa Solta aqui o baú, caralho É pra isso que usa? É pra pegar o baú É pra pegar o baú Qual que é a bateria que tem que pegar aqui, doido? Que o jogo não mostra Faltou um dispositivo aqui dentro, né? Vamos dar uma descansada aqui É, eu tenho que pegar alguma coisa com guincho, né? Cadê a droga da bateria, mano? Ah, é isso aqui Velho Que merda Que merda Caramba, cara Eu tô um tempão Procurando alguma coisa pra encaixar direito Tinha que descobrir quando ficasse verdinho, né? Maldição Ei, caralho Ó, ó Insira a placa chapeada Ok Vamos procurar essa tal placa Deve tá pra cá Uai Cadê a placa? Não tem a tal da placa chapeada aqui, não? Eu não queria... Ah, vou ter que brigar Vou ter que cair na porrada Vou ter que cair na porrada Porra O bicho se explodiu em mim Não deu tempo Ah, achei uma placa Adaga Nossa Nossa, mas eu tô catando, tipo, muito item Toda hora o jogo me dá um item Beleza Consegui tudo que precisa Maldição Vamos lá Vamos brigar Lumereng Ousar Lumereng Pita, mãe Não quebrou Agora vai quebrar Maluco Vamos lá Ousar Ok, então essa é a fonte de energia Fabricamos ela Vamos ter que usar o guincho de novo, é? Vamos ter que usar o guincho de novo, desgraça Vamos lá Mas na verdade tem que ver uma parada aqui primeiro, peraí Não é pra cá não, vamos lá Vamos usar o guincho pra levar a gente pra outro lugar Vamos ver o que que tem aqui Ah Ok, ligamos Droga Tentei passar por ali, não deu Porradão Defendi Tem um padrãozinho bem no final ali do laser Droga Maluco Morre logo, desgraça Achei o cyber minério Tá, temos a bateria Temos o minério Fonte de energia Disco Dá pra fazer qualquer coisa que precisa agora Vamos lá E aí E aí Entendeu? cyberminério, fonte de energia, disco do projeto, vambora. Bateria de cybermalha pronta. Use o guincho. Ok. Ok. Vambora. Vambora. Por enquanto tá tranquilo, né? Parece até que o jogo ficou mais fácil. Essa é a cidade da Serai? Repine. Vamos ver os peixes que tem nesse mundo aqui, galera. Represa Cerúlia. Olha, novas espécies de peixe. Caralho, tem um peixe gigante. E aí E aí E aí E aí Eu quero pescar todas as espécies Não quero pescar só esses aqui Vamos tentar pegar os do cantão Opa, tem um baú lá em cima Que bicho é esse, cara? Esponja de silício Ae, pegamos tudo Os peixes tudo estranho, cara Só tem peixe feio aqui nesse mundo Ainda bem que o Flashman Você destruiu esse mundo aqui, brincadeira Conjunto de dados, o que isso faz? Com dados suficientes é possível criar uma cifra Ok Vou guardar esse item por aí Por aí deve ter alguma coisa Sobre ele, né? Bom, galera, é o seguinte Eu não vou vir pra cá agora não Só no próximo episódio, tá? A gente vai tá fazendo Repine Que é essa cidade da... Da desgraçada E deixa eu ver as histórias que tem pra ler na TIX O Castelo Mecânico Vamos ler o Castelo Mecânico Pra saideira? Quando chegou ao nosso mundo A Ephoro trouxe consigo um grupo de crianças geniais Se as histórias forem verdadeiras Kael e seus amigos fizeram um acordo com ele Pra libertar seu povo Na nova base de operações do Flashmancer Eles trabalhariam arduamente Criando máquinas para fins misteriosos em mundos desconhecidos Mas essa base ainda não havia sido construída Então, como sempre, a Ephoro procurou o melhor colaborador que pudesse encontrar Ele precisava de alguém que... Alguém moralmente neutro Pois desejava competência e não concorrência Com esse novo covil Ele se provaria superior a Recham Ao construir um castelo capaz de controlar o tempo no seu interior A relojoeira era a escolha perfeita Ela se interessava somente pelo ofício E pouco se importava com as maquinações de Ephoro Tudo o que ela pediu em troca foi ter sua própria oficina Aonde pudesse trabalhar em paz O acordo foi fechado E juntos eles projetaram o castelo mecânico A relojoeira começou a esboçar projetos para as crianças executarem E se encarregou pessoalmente das partes mais complexas Enquanto isso, a Ephoro lançou encantamentos em incontáveis engrenagens e tijolos Dando-lhes uma incompreensível aura de magia A construção estava quase finalizada quando Kael e sua equipe agiram Certa noite ajustaram as engrenagens para que Assim que o movimento perpétuo do castelo fosse acionado A função principal do aparato fosse sabotada Eles não tinham nenhum objetivo em mente Além de frustrar os planos do Flashmancer E nisso tiveram êxito Como resultado da sabotagem O tempo parou dentro do castelo mecânico Ou melhor, dentro de seus ocupantes Executaram o truque tão bem Que a Ephoro nunca descobriu que eles tinham feito isso de propósito Não haveria como impressionar a Rechan dessa vez Mas ele certamente via vantagens numa oficina que operaria para sempre A Ephoro deu um toque final, garantindo que qualquer mortal que deixasse o castelo Envelhecesse instantaneamente conforme o tempo que passasse lá dentro Após o término da obra, a Ephoro trancou todos no castelo por séculos Impedindo que a relogioeira e as crianças pudessem sair Pois morreriam de velhice instantaneamente A relogioeira se mostrou indiferente e aproveitou a oportunidade De se dedicar ao seu ofício por toda a eternidade Porém, nessa prisão temporal Kael e seus amigos teriam que trabalhar dia e noite Orgulhosos de terem feito a coisa certa Eles parecem estar em paz com essa situação Talvez o fato de serem eternas crianças de certa forma ajude Desde o primeiro dia, eles sempre obedeceram as ordens Com a frequência certa de falhas Afim de criarem empecilhos para o Flashmancer Sem levantar suspeitas Diante disso, só podemos ser gratos pelo sofrimento que foi adiado Ou mesmo evitado Graças a esses ardis Para desperdiçar o tempo de a Ephoro Sim Carai, mano Então as crianças que estão lá Não ajudaram a gente simplesmente Porque a gente convenceu elas, né Os caras realmente estão brigando com o cara Há séculos lá dentro É, galera Vejo vocês no próximo episódio, hein Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau